O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o diretor da OMS teria dito que os informais têm que trabalhar, usando aí um trecho de um pronunciamento do diretor-geral da entidade, o Tedros Adhanom. Só que tem um porém nessa história. Bolsonaro omitiu o trecho em que o diretor da OMS explica que é preciso que os governos garantam uma assistência aos informais que ficaram sem renda durante o isolamento recomendado pela própria OMS. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro citou o trecho do pronunciamento feito ontem pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alegando que a OMS havia recomendado que os informais têm que trabalhar. O presidente usou um trecho da fala de Tedros em que ele diz Sou da África e sei que muita gente precisa trabalhar cada dia para ganhar o seu pão e governos devem levar essa população em conta. Se estamos limitando os movimentos, o que vai acontecer com essas pessoas que precisam trabalhar diariamente? Cada país deve responder a essa questão de acordo com a sua situação. Não vemos como uma questão de impacto econômico no país, como média de queda do PIB ou repercussões econômicas. Precisamos também ver o que isso significa para o indivíduo na rua. Venho de uma família pobre e sei o que significa sempre preocupar-se com o pão de cada dia. E isso precisa ser levado em conta, porque cada indivíduo importa. E temos que levar em conta como cada indivíduo é afetado por nossas ações. É isso que estamos dizendo. No entanto, Bolsonaro omitiu o trecho anterior, em que fica claro que o diretor da OMS cobra a responsabilidade dos governos para garantir assistência a quem precisa ficar em casa durante a pandemia. Como noticiamos ontem, a OMS cobrou dos governos medidas para garantir o bem-estar das pessoas que estão perdendo renda por causa da recomendação da própria OMS de manter o isolamento como forma de retardar a disseminação do coronavírus. A recomendação vem sendo seguida por líderes da maioria dos países do mundo, que têm aprovado medidas de ajuda financeira à população mais vulnerável. Em nenhum momento, a OMS recomendou o relaxamento das medidas de isolamento, como disse o presidente brasileiro. Ontem, Tedros, em pronunciamento, disse que os governos têm que garantir o bem-estar das pessoas que estão perdendo renda e precisam desesperadamente de comida, saneamento e outros serviços essenciais. Entendemos que muitos países estão implementando medidas que restringem a movimentação das pessoas. Ao implementar essas medidas, é vital respeitar a dignidade e o bem-estar de todos. É também importante que os governos mantenham a população informada sobre a duração prevista dessas medidas e que se dê suporte aos mais velhos, aos refugiados e a outros grupos vulneráveis. Os governos precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam a fonte de renda e que estão necessitando desesperadamente de alimentos, saneamento e outros serviços essenciais. Os países devem trabalhar de mãos dadas com as comunidades para construir confiança e apoiar a resistência e a saúde mental. A recomendação da OMS para proteger os vulneráveis durante a pandemia já foi acolhida pelo Congresso Nacional e pelo governo, com a aprovação de medidas de ajuda financeira aos trabalhadores informais, como a garantia de renda de R$ 1.200 por família, que só dependem agora de sanção do governo federal. E a TV Globo perguntou à Organização Mundial da Saúde se as palavras de ontem do diretor-geral da organização, o Tedros Adhanom, podem justificar a afirmação do presidente Bolsonaro de que, para o diretor da OMS, os informais têm que trabalhar. A OMS respondeu que o diretor-geral não disse ser contra as medidas de isolamento. A organização afirmou que o diretor-geral disse que as pessoas que perderem renda por causa da Covid-19 precisam receber apoio. E agora há pouco, o próprio diretor da OMS postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que apenas defendeu que os que ficaram sem renda devem ser beneficiados por políticas sociais dos governos para que possam cumprir medidas de isolamento. Ele escreveu o seguinte, Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19, recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS. Eu cresci pobre e entendo essa realidade. Convoca os países a desenvolverem políticas que forneçam proteção econômica às pessoas que não possam receber ou trabalhar devido à pandemia da Covid-19. Solidariedade.